Conversamos com André, Carla e Ricardo, vocalistas da banda Magia Tropical, que na noite desse sábado apresentam-se nas festividades alusivas aos 38 anos da ABB aqui em Nazaré. André, como é que vocês receberam o convite para a participação desse importante evento? Olha, Raimundo Matos, que é um dos organizadores da festa, ele entrou em contato com a gente, através também de Oswaldo, que é muito meu amigo, e aí ele fez o convite e a gente já tinha feito, na verdade, uma festa antes, há alguns meses atrás e estamos aqui mais uma vez para fazer essa festa com muito prazer. Carla, a banda completa 20 anos na estrada, a que atribuir esse sucesso? Primeiramente a Deus, né? E também ao público, que por onde a gente passa, graças a Deus, eles gostam do nosso trabalho e nos seguem até hoje. E conversamos também com o Ricardo. Ricardo, que desde o início está acompanhando a banda. Quais foram os fatores determinantes para que a banda pudesse atingir o sucesso em toda a região? Boa noite. Em primeiro lugar, a amizade, a família, na verdade. A banda Magia Tropical é uma família. Estamos juntos há 20 anos. E a musicalidade também, né? Porque nós temos um repertório um pouco diferente das outras bandas, a gente não toca o que é comum das outras bandas tocar. E isso é um dos fatores da gente estar junto esse tempo inteiro e de me fazer também permanecer na banda esse tempo todo, né? A amizade e a musicalidade e o retorno do público também, né? Mas de quem foi a ideia para que essa banda pudesse surgir? De Miltinho. Miltinho. Ele era sócio de uma banda que nós tocavamos antes e aí ele resolveu desfazer a sociedade e montar a banda própria dele. Aí chamou a mim, a Gore e um baixista que tocava com a gente antes, a Ginêncio, que não participa mais da banda. E daí a gente foi montando, chamando os músicos e acabou unindo essa família, formando uma família que eles estão casados, tem duas filhas, entendeu? Tudo isso é, como eu estou falando, é família, né? A magia tropical significa família. Agora, Ricardo, Miltinho hoje é prefeito. Ele tem dado apoio às bandas locais? Sempre, sempre. Às bandas locais. Inclusive, eu sou professor de música na cidade. Ele dá incentivo a crianças a tocarem instrumentos. Ele implantou, foi pioneiro aqui na região, a única cidade que tem aula de música nas escolas municipais é Nazaré das Farinhas. Tudo isso por incentivo de Miltinho, por ele gostar de música e apoiar sempre os músicos da cidade. André, além de toda a equipe, quais foram as pessoas que foram fundamentais para essa escalada da banda? Olha, como o Ricardo acabou de falar, Miltinho foi muito importante. Porque Miltinho foi quem iniciou, quem teve a ideia, não é? E agradecer também a Eudes, né? A Eudes, que é esposa de Miltinho e que tem dado até hoje um incentivo muito grande para a gente. A gente fica muito feliz e agradece muito todo esse apoio. E a gente está sempre disponível. Quando essa festa hoje mesmo tem... Eudes está aqui, falou que viria para ver a gente tocar. E a gente está sempre disponível. Quando se fala de fazer festa aqui na ABB em Nazaré, é sempre uma alegria para a gente fazer. Sempre uma alegria. Agora, como é que está a agenda de compromissos até o final do ano? Ah, isso. Está muito legal. Está bom. Agora, próximo dia 18, agora dia 18 de outubro, a gente já está de volta aqui na ABB para fazer a... No dia da cidade também e Réveillon está fechado, com certeza. A TVSAR, Jornal Gazeta do Recônca, agradece o espaço que fica aberto às suas considerações finais. Eu que agradeço a vocês por estar aqui, cobrindo esse evento. Agradeço a Eudes, a Miltinho e a todo o povo de Nazaré e região que sempre acolheu a banda de braços abertos. Obrigada a todos. Miltinho e a todos. Miltinho e a todos. Miltinho e a todos. Viva com você Obrigado Olha, não esquecendo que dia 31, não é isso? Dia 30, 31, será? É 31 ou 30? A boate entrou Aqui, ó Quem não veio pode pular seu ingresso Tá aqui, dia 31 Vamos dançar uma lambada gostosa agora Quero ver todo mundo levantando daí, lambadinhando com a gente, hein? Magento, eu ficava ao vivo Oi Valeu Vamos dançar Vamos, meu tio, levanta da cadeira aí Jamai, eu disse Que jeito aí, dançar uma lambada gostosa Dia 16, é 16, né, meu tio? É o aniversário do nosso prefeito Vai ter muita festa, hein? Eu queria mandar um grande abraço Do grande fã da Magia Tropicana Que vem acompanhando a gente durante 20 anos Nosso amigo Ninja Branco Alô, Ninja Branco Grande abraço, meu irmão Esse é um fantasma Eu tava falando, Ninja Branco é Valdir O brigo é o Ninja Branco É Valdir O Ninja Branco é Valdir Vamos dançar, vamos dançar, gente? Olha o sujão aí A mão na cabeça A mão na cintura A mão na cabeça A mão na cintura A mão na cabeça Vamos dançar, gente? Percei o seu corpo Bebe assim Assim, assim, ó Mamãe vai fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer, papá vai fazer, papá vai fazer, papá tá você Dança então, dança então, dança então Dança então, dança então, dança então A mão se é na cabeça, não pode vir assim ó Vem, vem, vem Vamos lá, vamos lá. Como se fosse o mar Como se fosse o mar Eu deixo me levar Do que se fude com o seu amigo E nem seu nome nome São Maris e vai lá Se der essa vibração A galera do memória vai sair do chão Dançando, dançando, três a um Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Como se fosse o mar Eu deixo me levar O que se fosse o mar Eu deixo me levar Se der essa vibração Vira o seu mar Eu deixo me levar Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Dançando, 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 dançando 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 Eu já falei pra você, deixar de magia Eu quero ver você, mas porém eu creio Eu já falei pra você, deixar de magia Eu quero ver você, mas porém Se você quiser, pode ir a calmação Eu quero que eu vá um palco de tudo Eu sou você que eu vou fazer Se você quiser, pode ir a calmação Eu quero que eu vá um palco de tudo E vai descer até o céu, que eu desce Desce até o céu, que eu desce Em baixo, em baixo, em baixo Em baixo, em baixo, em baixo Olha aí, gente, vai! Em cima, em cima, em cima, em cima E se balança, vai, que eu faço A dança é essa, a dança é boa E se vai alongar A luz de vida, ela é boa A dor que desce o seu sonho Se você quiser, pode dançar A dança é uma caça A dança é uma caça Se você quiser, pode dançar A dança é uma caça A dança é uma caça Se você quiser, pode dançar A dança é uma caça Vai pro carambo E a bachita fica um arrepinho aí Olha a bailar, a fita Deu a campanheira, família, vai! Vai! Obrigada, viu? Se você quiser, vai dançar uma garganta Vai dançar um dia, desculpe o tio aí Aqui é o chão, vem, vem, vem Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Em baixo, em baixo, em baixo Em cima, em cima, em cima Em cima, em cima Em baixo, em cima, em cima Avancei, avancei, avancei Opa, hein? Se você quiser, vai dançar uma garganta Vai dançar uma garganta Vai dançar uma garganta Se você quiser, vai dançar uma garganta Lagatinho, 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 a base do mundo dançando gostosinho Lagatinho, lagatinho, a base do mundo dançando gostosinho Eita coisa boa! Mão e o Paulinho!